E daqui meu sárvico é bem, ficou? Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Não vai dar uma olhada, não vai dar uma olhada, não vai dar álido e amigas. Faz a luna na mesa de garras,한다, luma e da espinha de garras, E se vocês estão no canal, não se esqueçam de não se esqueçam. Shukriya.